Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa logo mais daqui a pouquinho no Palácio do Planalto da cerimônia de entrega do cartão Reforma para 150 moradores do bairro de São João da Escócia em Caruaru, Pernambuco, onde foi executada a fase piloto do programa. Com o cartão Reforma, cada família vai receber R$ 6 mil, em média, para melhorar a sua casa. O cartão Reforma é destinado a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.811. O beneficiário deve ser dono e morar no imóvel residencial, que não pode estar em áreas sem regularização. Até agora, quase 2 mil municípios já se habilitaram junto ao Ministério das Cidades para participar do programa Cartão Reforma. Qual criança não sonha com um brinquedo novo entregue pelo Papai Noel? E quantos adultos aproveitam o clima de Natal para fazer doações? Foi pensando nisso que há 28 anos foi lançada a campanha Papai Noel dos Correios. Milhares de crianças escrevem cartas contando seus desejos para que pessoas possam fazer a alegria delas realizando esses desejos. Somente nos últimos três anos, mais de 2 milhões e meio de crianças tiveram seus pedidos atendidos. O nosso repórter José Luiz Filho acompanhou o lançamento da campanha deste ano em São Paulo e conta para a gente como acontece essa magia. A gente não tem ideia de inventar um cedo. Fada, duende, bailarina, soldadinho de chumbo. Seres de um mundo de magia que há anos povoam o imaginário infantil e encantam as crianças. Personagens perfeitos para serem os embaixadores da campanha Papai Noel dos Correios, lançada em uma animada cerimônia na sede histórica da empresa no centro de São Paulo, com a presença de alunos de uma escola infantil e do Papai Noel. No evento também foram apresentados os selos comemorativos da campanha, desenhados pela artista plástica Nathana Erika, que trazem os personagens do quanto infantil o soldadinho de chumbo. Eles me passaram um tema e aí para eu criar a partir de algumas orientações, tinha que ter a bailarina, o soldadinho, mas a partir daí eu poderia criar a vontade. Este é o 28º ano da campanha Papai Noel dos Correios, que nasceu inspirada na iniciativa de funcionários da empresa, que na época de Natal recebiam muitas cartas de crianças pedindo presentes ao Papai Noel e passaram a atender os desejos de algumas delas. A direção dos Correios então encampou a ideia e hoje a campanha é uma das maiores do país e a principal ação de solidariedade da empresa. Nos últimos três anos, 2 milhões e meio de crianças tiveram os pedidos atendidos, 700 mil somente no ano passado. Quem quiser participar deve enviar as cartas endereçadas ao Papai Noel, de preferência escritas à mão. A estudante Laura Barreto, de 7 anos, foi a primeira a entregar a cartinha na campanha deste ano. Fez isso pessoalmente, direto para o Papai Noel. Você sabia que seria a primeira do Brasil a entregar a cartinha para ele este ano? Não. E como é que foi lá, junto com ele? Muito bom. O que você pediu? Conta pra gente. Um patin. Já as cartas postadas são separadas pelos funcionários dos Correios e deixadas à disposição de quem quiser adotar uma delas. Eu acho que as pessoas precisam de uma lembrança numa data tão importante, né? Assim que toca, né? E que necessita uma simples lembrança já, deixa a pessoa contente, alegre e vai ser muito gratificante para quem dá e alegre para quem recebe. E este ano tem uma novidade. Os moradores de Belém, Recife, Cuiabá, Porto Alegre e da região metropolitana de São Paulo também poderão adotar uma cartinha online. As cartas são enviadas pelas crianças, tem que ser escrita, não pode ser impressa. E uma vez enviada com o destino do Papai Noel, existe uma triagem e a disponibilização nas agências para que sejam escolhidas por aqueles que vão adotá-las. Existe esse ano uma novidade, que é a novidade do mundo digital, uma carta eletrônica que você pode, em algumas localidades, estar escolhendo essa carta digital e fazendo a sua doação. Bruno, de sete anos, também aproveitou a abertura da campanha para entregar a cartinha dele em mãos ao Papai Noel. E gostou do encontro. Eu tirei foto, eu falei Feliz Natal também e dei a cartinha para ele. O Papai Noel está pronto para receber as cartas e com a ajuda dos funcionários dos Correios e da população de todo o Brasil, espera levar alegria para milhares de crianças neste Natal. Seja onde você estiver, procure uma das agências dos Correios, conheça esses pedidos, conheça esses sonhos que estão todos no papel e ajude-nos a fazer um Natal diferente. Porque só assim, tanto nós como todos eles, vão se sentir num ótimo e um feliz Natal. Quem quiser adotar uma cartinha, basta procurar na página dos Correios o endereço da casa do Papai Noel mais próxima. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.